Olá, bom dia você que nos acompanha em todo o Brasil. Nos últimos anos temos observado um amadurecimento do Estado brasileiro no que diz respeito a políticas públicas para a população em situação de rua. Esse processo foi fortalecido com a aprovação da política nacional para a população em situação de rua em 2009 e também o Plano Brasil Sem Miséria. Mas ainda são muitos os desafios, o que requer o engajamento do poder público nas três esferas do governo e também da sociedade civil. Na teleconferência de hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes e que se complementam. A inclusão das pessoas e famílias em situação de rua no cadastro único para programas sociais e a vinculação desta população a serviços socioassistenciais. Hoje vocês vão saber como funciona o cadastramento específico desta população e o papel dos serviços de assistência social no atendimento, na consolidação do acesso a direitos da cidadania. E para falar sobre isso, nós convidamos aqui a secretária nacional de assistência social adjunta, Valéria Gonelli e a secretária nacional de renda de cidadania adjunta, Letícia Bartolo. E você que nos assiste já pode começar a participar e enviar as suas perguntas? Você vai discar a operadora 61379954815493 ou 5478 ou então pelo e-mail tele.gov.br. Mande a sua pergunta e comece a participar. Obrigada secretárias por terem vindo, é um prazer recebê-las. Secretária, deixa eu começar com você, Valéria. A gente percebe no governo Dilma Rousseff um empenho muito grande no trabalho com a eliminação, com a erradicação da pobreza e da miséria. Como, por exemplo, a situação de rua, as pessoas em situação de rua são evidentemente pessoas que necessitam deste trabalho conjunto com governo. Como é que tanto o SENARC como o CNAS podem, estão trabalhando nesse sentido para ajudar? Bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, Letícia. Assim, nós estamos em algum processo, como você disse na sua, na inicial, desde a construção da política, né, que foi um processo bastante discutido desde 2007, né, toda uma discussão sobre as reivindicações desse, dessa população em situação de rua. De lá para cá, nós construímos muitas, vamos dizer assim, avançamos um tanto, né, não só no campo aqui do governo federal, mas também junto a estados e municípios, né, de trazer para a agenda, né, para a agenda pública, para o cenário público, né, essa população profundamente invisível, né, então acho que esse é um papel, foi um papel fundamental. Acho que a gente pode citar alguns marcos, né, que, assim, em 2005 nós construímos uma emenda, né, uma emenda numa medida provisória, né, que emendou a lei orgânica da assistência social, incluindo esse segmento populacional na lei orgânica da assistência social. Em 2007, 2008, nós construímos uma pesquisa, né, o próprio MDS, né, através da Sagem, construiu uma pesquisa nacional, né, para medir, mensurar a população em situação de rua no país, né. Até então não havia nada a respeito. Não, 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 não. O governo federal entra nessa discussão exatamente com a instituição do MDS, né, em 2004, que o governo federal traz mais para o cenário nacional, né, a discussão nacional, a discussão da população em situação de rua. Então, esse é um marco muito importante, né, e de lá para cá a gente vem avançando nesse sentido, na construção de serviços, né, isso foi já em 2009, com a tipificação de serviços, a pesquisa trouxe para o cenário dados, né, nós fizemos divulgação disso. Hoje, nós temos, instituiu a política em 2009 e a partir daí começamos a instituir o serviço. O Brasil sem miséria, né, e essa preocupação grande, né, do governo da presidenta Dilma tem trazido para esse segmento um fortalecimento muito grande, né. Nós temos um comitê nacional, né, onde tem governo e a organização da população em situação de rua, né, tem um movimento nacional nacional hoje. Então, eles são protagonistas, né, o Movimento Nacional de População de Rua tem assento no Conselho Nacional de Assistência Social, conseguiram agora, né, uma cadeira também, novamente, né, renovaram. Eles já vêm participando, já duas gestões e agora também participaram do pleito e se relegeram, né, novamente. Então, assim, discutem a política. Eles têm trabalhado também em outros cenários, né, das demais políticas públicas, junto ao Ministério do Trabalho, junto ao Ministério da Saúde, né, porque exige, né, uma ação intersetorial. Eles reivindicam bastante isso, né, que eles não precisam só da assistência social, mas precisam também de outras, de outras políticas, que é como a gente tem trabalhado no Plano Brasil Sem Miséria. Quer dizer, o Plano Brasil Sem Miséria é uma estratégia que articula, né, as diferentes políticas no sentido de que a gente, de fato, concentre, né, todas as possibilidades nessas populações, nesses segmentos populacionais mais fragilizados, né, para que, de fato, a gente consiga levar, né, serviços e trabalhar numa perspectiva de resgate de cidadania. Acho que nesse processo, né, nós estávamos, a Letícia pode falar mais disso, né, mas nesse processo nós estávamos fazendo um processo de constituição da política nacional, que precedeu um comitê, né, que foi instituído por um decreto e que nós trabalhamos dois anos, junto com o movimento, com as organizações de defesa da população situação de rua, no sentido de construir proposituras para a política. Nessa esteira, nós estávamos fazendo o cadastro único, trabalhando o cadastro, a versão 7, né, do cadastro, que a Letícia vai aprofundar um pouco mais, e que aí nasceu, né, mais esta ação, né, da inserção no cadastro. É fundamental o cadastro porque a gente consegue ter um mapeamento no município, dentro do cadastro, né, trabalhando o contingente de população em situação de rua em cada território, né. A gente tem um dado nacional, que é um dado, também um dado estimado, né, porque nós fizemos a pesquisa em 71 cidades, nas 71 cidades com mais de 300 mil habitantes na época, né, 2007, 2008, e agora já existem outras indicações também do movimento no sentido de um censo, né, da perspectiva de ter um censo feito pelo IBGE, uma contagem concreta da população em situação de rua, né, que essa é uma discussão no Comitê Nacional, que é assentado na SDH, que coordena o Comitê Nacional, e nós temos uma participação bastante ativa, né, nesse comitê. Mas é um segmento que vem nessa lógica, eles são protagonistas, são pessoas adultas, a gente está falando de pessoas já, população de rua adulta, né, Então tem um protagonismo, tem uma participação bastante efetiva e uma discussão mesmo concreta, né, junto a estados e municípios. Num crescente, né, nós temos bastante, bastante avançado, né, porque são situações que requer ações às vezes metropolitanas, né, numa perspectiva de região, né, no atendimento a essa população, porque é uma população que transita, né, e aí a gente tem trabalhado nesses esforços, né, para construir isso. Quer que a Letícia falasse um pouco também. Deixa eu aproveitar, então, ligar a Letícia nessa história toda, porque pelo que a gente conversou aqui com a Valéria, que eu achei muito interessante, as ações começaram, foram efetivas, foram sendo trabalhadas e principalmente veio num crescente. Na sua opinião, Letícia, essas ações, elas estão sendo eficazes, vocês estão conseguindo chegar aos objetivos, o que falta? Bem, bom dia, Adriana, bom dia, Valéria. Adriana, acho que sim, as ações têm sido exitosas, agora os desafios são crescentes e bastante volumosos. E quanto mais a gente avança, mais claro fica quão crescentes são os desafios, quantas dificuldades nós ainda temos a superar. Então, você começou a teleconferência dizendo, estão aqui o SENARC e a SNES se complementando. Por que nós estamos aqui em conjunto? Por que nós nos complementamos, né? A SNES, Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, faz toda a gestão do Sistema Único de Assistência Social e tem um olhar muito específico, muito dedicado também à população em situação de rua. Por meu turno, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, ela é responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único. O que importa, o que nos une aqui, é dar visibilidade a essa população. É isso a que o Cadastro Único se propõe. Então, para os telespectadores que estão nos assistindo, enfim, poucos ainda sabem o que é o nosso Cadastro Único para programas sociais e qual o volume desse cadastro. É um cadastro com mais de 20 milhões de famílias cadastradas, voltados ao cadastramento, à identificação e caracterização das famílias com renda per capita de até meio salário mínimo por mês ou até três salários mínimos em total. O que isso significa? Significa que nós temos no Brasil um cadastro que possui cerca de 40% da população mais vulnerável identificada. Nós sabemos quem são, onde residem e quais as necessidades. O Cadastro, ele data de 2001, foi aí que ele nasceu. Mas também veio num processo de desenvolvimento muito grande, então fez dez anos no ano passado, no mesmo ano em que lançamos um novo Cadastro Único. Um novo Cadastro Único que tem sido o esteio do Plano Brasil Sem Miséria e tem sido de expressiva importância para entender e melhor desenhar as políticas para a população em situação de rua, porque traz um formulário específico para identificar essa população. Nós fizemos diversas discussões para construir esse novo Cadastro Único, com a Secretaria de Assistência, com outros órgãos, tanto de governo que tem políticas voltadas para essa população mais vulnerável e com o próprio Movimento Nacional de População de Rua. Havia uma demanda do governo para entender melhor a situação dessa população. Então, construímos um formulário específico, além de todas as perguntas sobre características socioeconômicas, condições educacionais, condições habitacionais, que no caso eles não preenchem. Nós temos um formulário chamado Suplementar 2, que identifica e caracteriza essa população. Qual é o vínculo da pessoa na rua, quais são os vínculos familiares dessa pessoa, qual o rendimento dessa pessoa, de que ela sobrevive. Isso é um mecanismo importante para que a gente possa fortalecer as nossas políticas. Agora, principalmente o que une esse trabalho todo é que para eu poder trazer essa população ao Cadastro Único e identificar e dar visibilidade a ela, eu preciso, antes de tudo, deixá-la chegar. Então, eu preciso, junto com o corpo de assistência social do município, chegar à pessoa em situação de rua, abrir as portas do Cadastro Único, de modo que ela entenda que aquele cadastro que a identifica não é para estigmatizá-la, é para vocalizar suas demandas, é para que ela possa reivindicar e cobrar do poder público, enfim, mais ações para o exercício de sua cidadania. Letícia, eu imagino o quão complexo foi montar esse cadastro e, principalmente, você ter acesso e passar essa segurança para a pessoa que vive na rua, porque, normalmente, ela se sente marginalizada. Esse tratamento, existe um tratamento especial, por exemplo, para esse público, para essas pessoas que vivem, no caso, na rua, Letícia? É o que a gente estava comentando. O Cadastro Único, ele é operado pelos municípios, então, em cada município, existem, enfim, cadastradores vinculados à área de assistência social do município. Mas, para a abordagem de cadastramento das pessoas em situação de rua, aí a gente não pode trabalhar com qualquer perfil de cadastrador, né? A gente precisa trabalhar com o corpo da assistência social no município, treinado e formado para isso, né, Valéria? E como é que é feito isso? Então, nós temos os serviços que nós já, a SNES cofinancia os serviços socioassistenciais para estados e municípios, mas, volumosamente, para os municípios, né? Já em 2006, nós começamos a cofinanciar municípios, o MDS por meio da SNES, cofinanciar os municípios para a implantação de serviços de acolhimento, né? São residências para essa população, mas mais específico para essa população, né? De forma a acolhê-la, pelo menos no período noturno, né? Esse foi o primeiro incentivo que nós fizemos. Começamos a trabalhar com, na ocasião, municípios com mais de 300 mil habitantes, fortalecendo serviços já existentes nessas localidades, né? Porque os serviços para essa população de rua, ela já existe nos municípios há algum tempo, né? Com diferentes perfis, com estigmas, né? Então, nós começamos a trabalhar isso já em 2006. A partir do ano passado, ano 2010, basicamente, nós começamos a incentivar e implantar os serviços tipificados. Nós temos a tipificação de serviço nacional de assistência, que foi uma resolução aprovada pelo CNES em 2009 já. Aí, em 2010, nós começamos a implantar um centro, um centro específico que a gente chama de centro POP, né? Que, na sequência, nós vamos detalhar mais nessa discussão. E que, primeiro, na verdade, o centro POP, ele executa um serviço específico, né? E até o espaço físico, ele tem uma lógica de ser específico, né? Para o atendimento e o acolhimento dessas pessoas, né? Com lugares para as pessoas deixarem seus pertences, né? Dá garantia de que ela pode ficar guardada os pertences. Então, exige um espaço onde a gente chama de espaço de guarda, de guarda-volumes. Então, estou citando só um exemplo da exigência desse espaço. Então, são centros que operam, né? Durante o dia, alguns vão até um pouco mais à noite e que operam um atendimento a essa população. Então, normalmente, também temos um trabalho, esses municípios também têm trabalhos na rua, né? No sentido de convidar as pessoas que estão na rua para irem para o serviço, né? Então, é um processo de acompanhamento e de atendimento que vai para a rua, que é um outro serviço que nós temos tipificado, que chama abordagem social, né? Que a equipe profissional mesmo, qualificada, que a gente faz, exige um perfil de pessoas que, de fato, tenham condição de conversar com essas pessoas, que tenham abertura para isso. Então, nós temos que trabalhar as equipes locais, né? Nesse sentido, para que faça toda essa identificação de pontos na cidade, né? Onde as pessoas vivem, onde as pessoas, eles se concentram em determinados pontos na cidade. Você tem e requer um mapeamento desse ponto, requer uma série de estratégias, né? Para chegar a esse trabalho de abordagem, né? Então, só complementando a Valéria, o cadastro único, nesse caso, chega junto. Chega junto do processo de abordagem. Eu não vou bater na sua casa e fazer uma entrevista, simplesmente, né? Enfim, eles estão em situação de rua, em geral, são muito reticentes, muitas vezes, a abordagem do poder público, por conta de um histórico de discriminação, de exclusão, de estigma. Então, o cadastro único chega, quando chega a abordagem social, uma das atividades é fazer o cadastramento para quê? Para que a área de gestão social possa mapear, encaminhar diversos serviços e para que essa pessoa possa acessar outros programas que usam o cadastro único. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que também acaba tendo muita importância aí, né? Então, muitas vezes, esses grupos nem têm conhecimento que, entrando num processo como esse, ele pode vir a ter direitos. Não, em geral, é. É um processo de convencimento, inclusive. É um processo que, às vezes, a equipe de abordagem vai para conversar com o grupo de manhã, normalmente, o processo de abordagem na rua, ele é feito em alguns períodos, né? Mas, principalmente, pela manhã. Eu trabalho em muitos municípios, a gente trabalha principalmente pela manhã, assim, entre sete, oito, até nove da manhã, quando as lojas estão começando a abrir, né? Que aí eles começam a ser, vamos dizer assim, enxotados desses lugares, né? E aí vocês começam... A gente começa antes um pouco, né? Para eles não se dispersarem, no sentido de que a gente participe desse processo com eles e tente trazê-los para acolhimento. Mas, às vezes, requer três, quatro idas desses logradouros, né? Das cidades, para fazer a conversa, né? Às vezes, um, dois, vai. E quando volta, conta... Aí conta, aí a gente vai conseguindo, nesse processo, um processo de convencimento, né? Porque, como a Letícia disse, tem muita desconfiança do poder público, né? Imagino que sim. Porque ele sofre muito, sofre não só a discriminação, mas sofre muita violência na rua, né? A rua é um processo de profunda dor, né? E de deterioração mesmo do processo de vida. Bom, deixa eu aproveitar e eu quero agradecer a participação das secretárias que aqui estão para falar um pouco sobre os benefícios da inclusão dessa população no Cadastro Único. E você pode participar mandando as suas perguntas aqui para o nosso site. É tele.mds.gov.br Cada um tem a sua história de vida, mas todos têm um problema em comum. Há condição de pobreza extrema e não tem onde morar. Geralmente, os vínculos com as famílias foram rompidos ou estão fragilizados. Essas pessoas precisam de suporte diferenciado do poder político para poder ter acesso às políticas públicas. Nós vamos conversar agora com a Coordenadora-Geral de Apoio à Integração de Ações do Senar, que Denise direto, e saber como incluir a população nesse cadastro. Também é nossa convidada, Elisabeth Hernandes, Coordenadora Técnica do Senar. Obrigada por terem vindo. É um prazer recebê-las. Obrigada, Vicente. É muito importante a gente, para entender pelo bloco anterior, a gente viu todo o trabalho que foi feito numa sequência. Mas desde quando esse cadastro, no Cadastro Único, é separado às pessoas em situação de risco, que vivem em situação... Como é que vocês começaram a fazer isso? Na verdade, o cadastro começou a identificar as pessoas em situação de rua em 2007. Em 2007, nós começamos com um campo menor a identificar essa condição. Mas, na verdade, não é um cadastro separado, é um cadastro único. Só que, para as pessoas que estão em situação de rua, a gente preenche um campo específico que se chama Formulário Suplementar 2. Então, você tem todas as informações que tem para toda a população, como o grau de escolaridade, a renda, os membros da família que são descritos ali, é preenchido da mesma forma. Não vai ser preenchido a questão do domicílio. E aí a gente entra com o formulário, que se chama Formulário Suplementar 2, que aí traça o perfil da pessoa em situação de rua. Vai traçar, na verdade, quais os motivos que levaram ela a morar na rua, se é por uma questão de envolvimento com álcool, drogas, se é uma questão de desemprego, se é questão de trabalho. Muitas vezes a pessoa se desloca da sua cidade em busca de um trabalho. Quando ela chega em um outro município, aquela promessa, aquela condição de trabalho não se concretiza. E ela aí fica numa situação vulnerável de não ter onde se colocar e não poder, muitas vezes, voltar para o seu município. Então, nós vamos identificar essas questões, o porquê, o que faz a pessoa estar nessa situação, há quanto tempo ela está numa situação de moradia provisória ou permanente, se ela tem ainda ou não vínculos familiares, há quanto tempo que ela fala ou se relaciona com a sua família, se ela falou recentemente ou não. Quer dizer, nós vamos ter uma série de perguntas, uma série de questões que vai permitir o quê? Ao gestor público, aquele que está pensando na abordagem, a fazer abordagem a esse segmento, entenda melhor a sua situação. Muitas vezes, é caso de tratamento de saúde, a pessoa se desloca para o município para ter um tratamento de saúde e não consegue ficar em algum local e acaba residindo na rua. Então, toda essa questão vai ser mapeada por esse formulário. Mas, na verdade, que é anexo a todo cadastramento. Quer dizer, a pessoa em situação de rua, ela tem informações complementares para mapear a sua situação. Denise, eu imagino que essas pessoas, elas ficam reticentes, né? Porque é uma situação complicada, cada caso é um caso, cada história é uma história. Como é que vocês conseguem chegar a esse cidadão? Existe, por exemplo, uma preparação desse grupo? São muitas alternativas, muitas formas, e a reação de cada um é completamente diferente. Como é que vocês trabalham nesse sentido? Na verdade, é por isso que a gente faz hoje em dia uma ação integrada entre a assistência social e o cadastro. Como é que funciona o cadastro? O cadastro tem uma gestão aqui federal, mas quem faz o cadastramento, quem executa essa parte de entrevista, de coleta de informação, de entrada no sistema, é o município. Então, a gestão municipal, ela tem um grupo de pessoas que faz esse trabalho, que vai fazer a entrevista. Então, o que a gente percebe? Que esse entrevistador que faz da população como um geral, ele não tem a qualificação, ele não tem muitas vezes a vivência efetivamente de lidar com esse público. Então, o que a gente faz hoje em dia é essa parceria com a assistência social, que é quem cuida, que é quem olha, quem está acostumada, quem recebe toda uma capacitação para lidar com esse segmento da população. Então, o que a gente faz? Uma parceria de forma o quê? Que a assistência social, quando está no seu trabalho de assistir a pessoa em situação de rua, encaminhe para o cadastro. Ou, se não encaminhar para o cadastro, pelo menos que marque, até mesmo no próprio aparelho da assistência social, para que o entrevistador do cadastro vá. Então, quando o entrevistador do cadastro faz, quando eles fazem essa parceria, fica muito mais fácil. Porque, como foi citado já, geralmente a pessoa em situação de rua, ela tem uma resistência. Ela tem um medo desconhecido, inclusive pela própria violência que ela sofre naquela situação. É muito comum as pessoas, é muito comum não, mas ocorre uma situação de violência ali na rua. Então, com essa abordagem da assistência que já está mais preparada, que já faz uma constante, uma assessoria constante a eles, o cadastro consegue entrar com mais facilidade. E aí, quando ele entra, aí sim, o entrevistador, na verdade, a gestão municipal, é que faz todo o processo de cadastramento, que depois vai alimentar, um cadastro é um sistema de informação, vai alimentar esse banco de informação, que vai permitir que o gestor, de uma forma geral, de políticas públicas, possa pensar em políticas mais adequadas para esse segmento. Deixa eu pensar, assim, de uma forma maciça de você mapear a situação. Beth, uma opinião sua, quer dizer, uma opinião não, né? Me contando um pouquinho da sua experiência. Quando você tem esse cadastro, você sabe onde mora, você sabe quantos filhos tem, você sabe, o cadastro único é completo. Mas quando você está falando de morador de rua, ele não tem endereço. E daí, como é que faz? Na ficha se preenche sem endereço? Como é que vocês calculam isso? Como é que vocês determinam a população que existe ali? E ela também não migra de um lugar para o outro? Essa questão do endereço é uma das questões, assim, mais pragmáticas nessa parceria entre o cadastro único e a proteção social especial. Porque a pessoa que está na rua, efetivamente, não tem endereço. Então, o endereço que vai ser registrado no cadastro único, no formulário, é o endereço do equipamento da assistência social ao qual ele estará vinculado. Pode ser um CREAS, pode ser um centro de referência especializado em atendimento à pessoa em situação de rua. Isso significa que, não dispondo de um endereço pessoal, a pessoa conta com uma espécie de endereço social. que o objetivo do cadastro é conhecer e incluir. Essa pessoa tem que ser localizada. Então, isso só reforça a importância da parceria cadastro único e assistência social por meio da proteção especial. O Betis, por exemplo, tem, literalmente, famílias que moram na rua, não é uma pessoa sozinha. Esse cadastro funciona dessa forma também? Eu e minha família moramos na rua? Ou eu moro sozinho? Como é que funciona essa colocação dentro do questionário? Embora se use muito comumente a terminologia pessoa em situação de rua, há que se ressaltar que há famílias inteiras vivenciando essa situação. E o cadastro único lida com famílias. Ele entrevista as pessoas, cadastra por famílias. Mas a gente tem que lembrar também que uma das características dessa população é justamente o rompimento dos laços familiares. Ou seja, há uma parcela de famílias e há uma parcela de pessoas que estão isoladas, digamos assim, na rua. Então, para o cadastro que tem como unidade a família, como unidade de análise, como unidade de cadastramento da família, a pessoa em situação de rua, quando cadastrada sozinha, ela aparece no cadastro como família unipessoal. Então, ela preenche todos os dados do formulário principal, os dados do formulário suplementar 2 e ele é o responsável familiar. Então, nós temos diversos arranjos. O cadastro é extremamente rico em informações. Então, nós temos diversos arranjos familiares, inclusive o de família unipessoal, que é o que caracteriza a população em situação de rua. Já eu quero saber exatamente sobre todos esses fatos que complementam esse questionário, qual o objetivo disso e principalmente se vocês estão alcançando. Mas antes, eu quero convidar você para participar. Aproveita, manda a sua pergunta, é 0 operadora 613799-5481-5493 ou 5478. Ou ainda pelo e-mail, tele.mds.gov.br. Aproveita a sua... que ainda dá tempo e participe. E lembrando também, gente, que se não for segunda-feira, que você estiver assistindo este programa, é a reprise. Aí você pode ligar direto no Ministério. Existe algum telefone para isso? Tem um telefone nosso, 3433-3601. 3433-3601. 3601. Então, é Brasília 61. E tem também o telefone da ouvidoria do MDS que a gente conta na página. Na página do MDS está disponível, mds.gov.br, tem a ouvidoria. Isso é importante. Então, se você estiver assistindo a este programa e for reprise, não for na segunda-feira que ele é ao vivo, é só ligar direto para o Ministério. Voltando à importância da pergunta, de todo esse cadastro, o que mais vocês coletam quando vocês fazem essa amostragem? Quer dizer, moram na rua. E o que mais? E o que vocês fazem depois com toda essa informação? O que a gente coleta primeiro é todo o perfil socioeconômico dessa pessoa, dessa família, na verdade. Como a Beth falou, o cadastro trabalha com família. Então, ele coleta todo o perfil socioeconômico. Significa o que? Grau de escolaridade, renda, tem a questão toda de domicílio, as questões que a gente falou do formulário específico deles, que é a situação, por que está na rua, quais os motivos que levaram essa pessoa a ficar em situação de rua e o que isso é feito com essas informações. É passado, na verdade, para os órgãos que trabalham com políticas públicas voltadas para essas famílias. isso vai nos dar a condição, por exemplo, de ver se a pessoa em situação de rua tem um problema. Será que a droga é o problema principal? Será que a questão principal não é, na verdade, uma falta de suporte para trabalho, a questão de desemprego? Será que são laços familiares que foram rompidos e a sua dificuldade de reingressar na família? Como é que é isso? Como é que é feito? Então, essas são as informações que nos dão e que nos permitem pensar em políticas e pensar em alternativas para as famílias. E depois de tudo isso, se consegue... Você já tem, por exemplo, hoje já dá para dizer que a gente tem um mapa das pessoas que moram na rua? Hoje em dia, o que acontece? Tem um cadastro, especificamente, ele apresenta 4.500 famílias, 4.600 famílias cadastradas. Isso significa o quê? Se a gente considerar... Numa forma geral, o cadastro, a gente trabalha com quatro pessoas por família, uma média. mas como a pessoa em situação de rua, ela geralmente tem essa questão de ser uma família unipessoal, é mais difícil, vamos dizer assim, você ver uma família inteira na rua, em situação de rua. A gente trabalha, na verdade, com uma... Essa família, a gente multiplica por dois. Então, hoje em dia, o cadastro deve revelar 9 mil pessoas em situação de rua. Além disso, o cadastro, a pessoa pode estar incluída no cadastro, se tem que estar identificada como pessoa em situação de rua. Porque o cadastro começou, ele é anterior, ele começou a identificar as pessoas em 2007. A atualização cadastral, ela ocorre a cada dois anos, mas, eventualmente, a pessoa pode não ter se identificado como uma pessoa em situação de rua. Ter usado o domicílio de algum parente, alguma coisa assim, alguma pessoa da família, mas, na verdade, ela está em situação de rua. Então, nós ainda temos muito a crescer, na verdade. A gente, hoje em dia, faz outras capacitações, inclusive com os estados e com os municípios, sensibilizando e alertando para a necessidade de trabalhar em conjunto com a assistência social, de trabalhar tendo a pessoa em situação de rua como um foco do cadastramento, para a gente conseguir ter a totalidade dessas pessoas identificadas. Quanto maior o número de pessoas que a gente tiver identificado, melhor fica para conhecer a situação dessas pessoas e para se pensar em alternativas, em políticas para esse segmento. E outro fator importante que eu acho que vale a pena a gente salientar aqui é que o próprio cidadão brasileiro pode ajudar, né? De repente, ele identifica essa população, ele sabe aonde está essa população. Ele pode também entrar em contato com os órgãos da sua cidade ou então mandar até um e-mail aqui, vamos aproveitar outra vez, deixa eu divulgar aí, se você quiser mandar a sua sugestão, o seu e-mail, olha, é 0 operadora meia um três sete nove nove cinco quatro oito um, três sete nove nove cinco quatro nove três ou três sete nove nove cinco quatro sete oito ou então pelo e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br. Pode, Danilo, se a pessoa sabe que tem, que existe um grupo que está precisando de ajuda, quem é que ela pode entrar em contato, como é que ela pode ajudar? Hoje em dia, o que nós temos são os CRAs, né? Os CRAs que são atendendo, na verdade, o CRAs ele faz assistência básica, né? E o CRAs que faz assistência especial e está focado também na questão da população em situação de rua, né? Que eu acho que é o melhor encaminhamento, né? Que é a área de assistência social, efetivamente, dos municípios que pode estar capacitada para acolher e para orientar essas pessoas. Porque o cadastro, na verdade, ele tem um papel de coletar informação, mas ele não tem esse papel de prestar algum tipo de serviço especificamente para a população. O que ele faz, na verdade, é coletar essa informação para que outros órgãos e governos possam pensar em alternativas. Então, quem está efetivamente preparado para esse tipo de ação é a assistência social. Beth, na sua opinião, esse trabalho todo desenvolvido, ele vem crescendo, ele tem muito a crescer, a gente percebe aí, a gente já vê, já é material a representação deste grupo de pessoas que moram na rua, eles já se fazem representar em várias reuniões, em várias reuniões, em várias ocasiões, reivindicando, tentando aí o seu espaço também e principalmente ser respeitado. Falta muito para que o caminho seja estabelecido. Como é que está essa relação de vocês? Quais as metas? Eu diria que, hoje, a gente percebe uma organização crescente do movimento que representa essas pessoas. E, quando você pensa em termos de cadastro único, essa base gigantesca, parece pouco a nossa estimativa de pessoas cadastradas. No entanto, é preciso lembrar que essa população, ela padece de um processo histórico de invisibilidade e que, há um ano atrás, havia metade das pessoas cadastradas. E, também, assim, o cadastro único não quer cadastrar de maneira indiscriminada, criar expectativas que não vão ser atendidas. Daí, a importância dessa parceria que tem sido o tempo todo enfatizada ao longo dessa nossa conversa. O cadastro, ele tem como lema o conhecer para incluir. Então, não adianta você ir lá, cadastrar, coletar dados e não fazer nada com eles. Daí, a importância da gente estar o tempo todo articulado com a proteção social especial. Esses números têm crescido e eu acredito que eventos como esse são uma oportunidade de que a gente conclame a todas as pessoas que acreditam em inclusão social a trabalhar junto. A como você citou, você tem consciência de uma situação de pessoa em situação de rua, de vida degradante, procure o equipamento da assistência social, porque esse equipamento vai referenciar essa pessoa e ela vai acabar chegando ao cadastro. E o cadastro, hoje, é um meio de a pessoa ser vista pelo Estado. Mas, quando a gente pensa em ação articulada, a gente quer mais que não adianta só ver, tomar consciência de que existem. A gente quer encaminhar ações. Então, tem crescido os números desde junho do ano passado, praticamente dobraram a questão dos... Eu considero que é pequeno dentro da base do cadastro único, mas, em relação à estimativa de pessoas em situação de rua em nível nacional, ele está bem representado. e os movimentos estão se organizando e estão se ampliando cada vez mais. Bom, Denise e Elizabeth, quero agradecer a presença de vocês. Foi ótimo, super esclarecedor mesmo e é super importante a gente conhecer um pouquinho mais de todo esse trabalho do governo para poder também ajudar o cidadão brasileiro. E daqui a pouco nós vamos falar sobre os serviços direcionados a essa população em situação de rua. E você pode enviar as perguntas e sugestões pelo telefone 0 operadora 61-3799-5481-5493 ou 5478 ou ainda pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br O telefone geral da ouvidoria do MDS para tirar as suas dúvidas é o 0800-707-2003. Vou repetir, tá? Então, se você estiver assistindo esse programa que não seja hoje, segunda-feira, durante a semana quando ele é reprisado, você pode ligar no 0800-707-2003. A teleconferência faz um pequeno intervalo e nós voltamos já. E aí E aí E aí Tchau.